A Confederação Brasileira de Lutas Associadas precisa melhorar a estrutura das federações estaduais na avaliação do dirigente da entidade e por isso ele quer o apoio do Ministério do Esporte. Na semana passada, o presidente da CBLA esteve em Brasília e se reuniu com o ministro Aldo Rebelo. Pedro Gama Filho falou sobre a confederação e apontou a necessidade mais urgente. Hoje em dia um tapete olímpico para a prática da modalidade é extremamente caro e a gente tem muitos poucos ainda distribuídos pelo Brasil. Então a nossa vinda aqui foi para tentar convencer o ministro a ajudar a confederação um pouquinho mais a equipar nossas federações estaduais. A gente não chegou a tratar ainda de valores. Ficou acertado que a gente vai encontrar com a Secretaria Nacional de Alto Rendimento, o secretário Ricardo Leiser, para tratar de valores, mas ficou combinado que o Ministério vai acentuar essa ajuda, o que vai ser fundamental com certeza para o nosso desempenho já em Londres e principalmente em 2016. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Lutas Associadas, Pedro Gama Filho, o ideal é que haja pelo menos dois tapetes olímpicos por estado brasileiro, um total de 50 em todo o país. Pedro Gama Filho acrescentou que a luta olímpica acaba de ser incluída nas Olimpíadas Escolares e que o número de praticantes deve aumentar daqui para frente. O vice-presidente da CBLA, Elísio Macambira, também participou da audiência com o ministro do Esporte. Ele defendeu investimentos na luta olímpica. Nós iremos pedir um favor para que o Brasil cresça nessa modalidade, que é a modalidade número 3 de medalha em Olimpíadas. A luta olímpica é uma modalidade que tem 72 medalhas em disputa em Olimpíadas. Atletismo, natação e luta olímpica são as três modalidades com o número maior de medalhas. A luta olímpica é uma modalidade muito barata, é uma modalidade onde o atleta treina de short e camiseta, não precisa de um material mais caro, quer dizer, um esporte popular, um esporte de massa. E o Brasil, pela história que nós temos hoje em relação à luta, o Brasil ganha tudo em luta. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Lutas Associadas, Elísio Macambira, aproveitou a audiência com o ministro do Esporte para fazer um convite a ele. Macambira é presidente da Confederação Brasileira de MMA, a siga em inglês de artes marciais mistas. Ele disse que seria uma honra ter Aldo Rebelo na posse da nova diretoria da instituição, que deve ser marcada ainda este mês. Reportagem, Natália Borges.